E aí, Chuga! E aí, Chuga! Dá a sensação! Sei lá, de tudo, uma mistura de, não sei, felicidade com o dever cumprido comigo, com pessoas que eu gosto, sei lá, uma mistura de muita coisa, a gente ouve tanta coisa que não vai sair, que não vinha e saiu, tá aqui no meu braço.